Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crisical Games, quem não é inscrito puder se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado Obrigado nossos amigos e amigas e obrigado nossos patrocinadores Hoje eu vou trazer para vocês mais um super jogo entre esporte e Ceará pelo Campeonato Brasileiro 2020 Obrigado, seja bem-vindo e vamos dar início aí a nossa gameplay Pois é pessoal, a gente costuma ver grandes jogos de futebol quando a bola rola por aqui E acho que desta vez não vai ser diferente, ainda mais que hoje a natureza resolveu dar aquela forcinha em abrir um belo sol na cidade É claro que a torcida aproveitou e lotou o estádio e assim a gente tem o cenário perfeito para um grande jogo Eu espero que os times correspondam à atmosfera aqui no estádio e produzam um belo espetáculo para os torcedores Estamos falando de um estádio que marcou o época no futebol, vem a batida Opa, uma bola dessa não se desperdiça A defesa deu uma bobeada e só foi salva pela má finalização Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Hoje está ruim, está todo mundo doando de canela, está feio, chutou Nenhum esforço do goleiro para segurar essa bola Boa defesa, mas o cara dá para dizer que perdeu o gol Raul Prata Bola para fora Para mim a falta foi bem clara Preparou Vai sair o chute Charles Olha a bola chegando Fabinho Meteu um bico nela, lá para frente Fez o lançamento para frente Hernani A metida de bola pela direita Luiz Otávio Mandou ela para frente A bola é para ele Chutão para frente Procurou o lado do campo Ele é muito habilidoso, hein? Tô gostando Patrick Abriu o jogo pela ponta Hernani Hernani Bruno Pacheco Ele mandou a bola para frente Jogou a bola lá para frente A zaga estava esperto Ele tentou fazer o giro e já tinha alguém em cima dele Desarmou o adversário e saiu com ela E a defesa E a defesa levou a melhor na jogada Meteu a bola para frente Bola enfiada pelo meio da defesa E ele aparece para o corte Olha a chance A pressão é tanta que só cede o escanteio Mandou ali na marca do pênalti A metida de bola Fabinho Vinícius Fabinho Patrick Esse é o tipo de 0x0 Que não reflete o que foi o jogo até agora Com muitas chances para cada lado E o time parte em contra-ataque Botou para correr Calculou bem o passe, hein? Foi bem calculado Ele tentou fazer tudo sozinho Acabou perdendo a bola E ele consegue o desarme Chegou firme e acabou cometendo a falta Luiz Otávio Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Metida de bola ali para o companheiro E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Ninguém conseguiu marcar até aqui Começa o segundo tempo Olha, Milton, espero que na segunda etapa Muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam Partiu para frente Pela ponta direita Jogou na frente Para ver o que dá Ele estava esperto no lance, hein Mandou a bola para o ataque A batida A batida Gol Que espetáculo o começo deste segundo tempo Muitas vezes no futebol de hoje O atacante é o primeiro zagueiro Recuperou a bola e todos passaram a atacar E fizeram um contra-golpe perfeito Um belo gol Está inaugurado o marcador Parece que os caras ficaram no vestiário Não voltaram para o segundo tempo E já tomaram o gol E a defesa interrompe o ataque Mais uma vez Tentou o passe O assistente levantou a bandeira, hein Mandou um balão lá para frente Vinícius Vem a batida Olha o gol E a coisa só melhora para eles Um gol com muito estilo Golaço O craque é aquele que antevê o lance E esse sabia tudo antes de a bola chegar Belo gol Tinha jeito do goleiro 2 a 0 E o adversário não consegue reagir Milton está numa fase Diria um grande amigo meu Esse time que olha Ainda cabem mais gols Tem bola para isso Procurou alguém ali na frente Eles não estão muito dispostos A fazer a linha de impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz? É uma das estratégias Mas para isso Para a linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação muito grande Como a arbitragem também não atrapalhar, né? Então você acha que eles estão certos É, Milton Na teoria sim Mas na prática a gente sabe Como as coisas mudam no futebol Até por interferências externas Eu, para esse jogo Eu arriscaria como eles estão fazendo O assistente já apontou ali Posição avançada Impedimento Mandou lá para o ataque Eles já recuperaram a bola de novo Ele mandou a bola para frente Bruno Pacheco Meteu a bola para frente Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás Meteu o bico nela, goleiro Recebe, Hernani Vem o passe Vem o passe Jogou a bola lá para frente Agora Vai mandar daí Meteu um bico nela Lá para frente Fez a ligação Com o ataque Buscou o companheiro Pelo Rafael Sobes Fabinho Chutão para frente É lateral Essa aí vai para dentro da área E ele chegou ali para tomar conta, hein? E ele chega para fazer o corte Partiram da defesa para o ataque Fabinho Chardes Aí ele pensou Vou botar o cara para correr Chegou cortando na hora H Puxa